Vamos ver agora imagens da vida real, mais um flagrante de furto de cabos de energia em uma casa, desta vez na rua Machado de Assis, no bairro Bela Vista, aqui em Divinópolis. Ontem nós mostramos um caso, lá no bairro Lagoa Parque, também em Divinópolis, e agora no bairro Bela Vista. Veja aí. Os dois ladrões passam em frente à casa, empurrando duas bicicletas e observam a movimentação. Eles seguem até a esquina e começam a vasculhar o lixo. Pouco tempo depois, os dois entram num lote vago. A imagem não mostra, mas segundo o dono da casa, a dupla pulou o muro e entrou no imóvel. Alguns minutos depois, os dois jogam o material furtado por cima do muro. Ainda de acordo com o dono da casa, que está sendo reformada para alugar, os ladrões furtaram toda a fiação elétrica. Eles chegaram a arrancar até os fios que estavam embutidos nas paredes. Dá muita raiva, não dá? Imagina, você está lá trabalhando, reformando a casa, que está vendo aí, cheia de placa para alugar, e os dois caras, um parece empurrando uma monarque, né? Eles ficam um tempo vasculhando esse lixo, depois a imagem aqui, não temos essa imagem aqui no VT, mas eu vi o vídeo todo. Passa uma senhora, eles esperam, voltam, pulam o muro e entram para dentro da casa. Isso tem acontecido diariamente em Divinópolis. E aí depois, olha lá, só joga para fora. Os caras chegam a arrancar a fiação que está na parede. É impressionante, é impressionante. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Se você reconheceu as bicicletas, as magrelas, os dois aí, vamos ligar para a polícia, né? Vamos dar a contribuição, 190-181. Olha, estou vendo o Alterosa Alerta agora. Quem está nessa bicicleta aí é fulano e fulano. Todo dia tem um. Ontem foi no Lagoa Parque. Na verdade, desde segunda-feira, a gente está falando, segunda-feira teve alguns, segunda e terça, teve alguns registros lá no Lagoa Parque. Agora no Bela Vista, hoje. Amanhã vai ser em qual? Uma hora, uma turma dessa encontra alguma coisa pela frente aí e a coisa vai dar ruim para eles. Espero. Tomara que a polícia chegue até essas pessoas que estão cometendo esse crime. 11.